rapaziada tô aqui na minha casa gravando o celular da minha mãe mesmo aparecer no vídeo tô sem nada para postar e e tropinha no celular tá ali tá carregando por isso que eu não vou gravar com ele tropinha deixa o like se inscreve no meu canal aí ó minha irmã nasceu dá um oi pra câmera mas esse é o que eu tô gravar dá um oi pra câmera né gente olha tô muito feliz porque ela tá nascido só que é se você deixar um like se inscrever no nosso canal essa daqui é essa aqui é minha antiga nenenzinha nunca mais falar agora essa daqui é nova oi 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 gente oi gente não oi é igual quando minha tia roda fala oi olha gente ela vai rir 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 burra aí você tem que cortar não vou deixar eu vou fazer não tirar vou fazer nada não tem monetização então ó se inscreve curva no calcão e aí oi link do vídeo, então vai lá deixa o like lá pro menor, se inscreve lá no canal do menor também, porque eu tô crescendo e o menor tem que crescer também, então como? deixa o seu like, hein ó, Richard Vlogs quero ver crescendo, mas deixa eu pegar o controle, controle aqui ó, Richard Vlogs o primeiro aí não tá na minha conta, mas minha conta tá ali, coisa ó ó, vídeo usado de ontem tem 60 e pouca visualização só que aí, coisa ó 2020 já inscritos, hein rapaziada quero ver subindo, eu quero bater logo 5, quero bater 5K aí, 66, perto da televisão, trava ó, 200 isso aqui, nada 90 ah, isso aqui isso aqui, 102 isso aqui é o mais bravo, mais bravo então, rapaziada ó vai lá vem aqui no meu canal vai tá aqui em inscrever-se mas se você for pela televisão vai tá assim se você for pelo YouTube do celular vai tá do jeito que tá aparecendo pra vocês e vai aparecer agora suave agora ó vai tá assim ó se você for pra se inscrever pela televisão ó, vai tá tava daquele jeito e vai tá desse agora agora e vai tá assim ó escrito do jeito que tá aparecendo aqui, do jeito que apareceu pra vocês então agora bora pro vídeo do celular porque é Minecraft só pra comemorar os dois carras rapaziada eu tô feliz tá feliz tô tô feliz? tô sério 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 é minha usar as duas câmeras usar as duas câmeras o teu é o meu Pokémon o meu é o vídeo aqui ó a tia oi você tá aparecendo no meu canal tá vendo? isso aqui vai ficar salvou pra sempre quando você for levantar mais um aqui ó não, não, não shhh 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 o teu é aquele largado que eu tava vendo aqui o teu é esse o teu é esse o teu eu esqueci o nome dele pandal Şeyal e olha o Pokémon gente shhh essa criança tá querendo mamar aqui ahhh conseguiu valeu sabe o que o Baby Junho fez? sentou aquele沒錯 o premium sai aí o Baby Junho Mt apple either way tchau